E aí galera, beleza? Sou o cantor Judenzi Araújo, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez um grande sucesso de Taciso do Acordeon, a música nega. Vou fazer em ritmo de seresta, espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar, deixe seu like e compartilhe. Vamos lá! Maldá! Maldá! Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Estou louco de saudade, eu queria voltar. Te amar! Te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando um tanto ter o seu amor. Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Sucesso! Não dá! Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Estou louco de saudade, eu queria voltar. Te amar! Te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu, já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando um tanto ter o seu amor. Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau.